E quando começou a desenvolver o assunto, era um show, se encadeou para um personagem, que pô, faria mal. E quando estava lá para o personagem, eu falava assim, eu te faço essa pergunta, se você pudesse ter um super poder, que poder seria esse? Esse, entendeu? Que poder seria esse? E qual foi que você falou? O meu foi poder curar as pessoas. Ah, que fofo. Tá ligado? Que é isso que tipo... E é isso que ele faz. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Agora inclusive entrou o Cristiano Ronaldo como personagem. Caralho. A competição tá brava. Brava. E o cara é bravo lá dentro do jogo. Mas o ponto é esse. Naquele momento eu falei assim, eu quero abrir mão de todo o meu lucro. Sério? Sim. Quero abrir mão de todo o meu lucro para reverter, curar as pessoas mesmo. Não só no jogo, mas fora. Que foda isso. É, cara, e eu recebi agora um valor e tal da Garena, outros recursos também que eu tive. Abri o meu instituto essa semana e tô colocando 27 milhões de reais. Só para o Brasil. Caralho! Só para o Brasil. E tem, eu vou botar na Índia também, porque vendeu bem na Índia. Na África, que eu tenho um projeto... Não vendeu nada na África, mas eu tenho um projeto na África, em Madagascar, em Moçambique, que faz seis anos, cinco anos.